Eu acho que a nossa infância, o que a gente assistiu, influenciou muito do que a gente é hoje em dia. Por exemplo, eu não faço porra nenhuma, eu sou comediante. Porra, quando eu era criança, você tem 15 anos, você assiste, tem tudo na internet. YouTube, você vai no YouTube, tem. Quem tem mais de 30 aqui? Mais de 30 anos. Porra, a maioria, né? Eu tenho mais de 30, mano. A minha diversão domingo era... Domingo você não tinha aula, era o dia que você acordava cedo. Por quê? Domingo, seis da manhã, você tava... Se ligava a TV, tava passando Globo Rural. Por que que a gente assistia Globo Rural, velho? Aí me dava Globo Rural, e depois eram pequenas empresas, grande negócio. E fechava com siga bem caminhoneiro. Hoje eu não sou formado em porra nenhuma, mas eu entendo tudo de caminhão com quatro eixos. Ofrecimento Lubrax. Era uma merda, velho. Quem nunca... dos anos 80, quem nunca chegou em casa, tipo, cinco horas da manhã, cozido, da balada, ligava a TV e tava passando Telecurso 2000. Chegava azedo, ligava a TV e tava... O Nino do Cachoeira Ratimbum. Seja bem-vindo à aula 35 de matemática. Aí você aqui, ó. E é sempre da aula 35 pra frente. Cadê a aula 1 nesse caralho? Aí você tava bem comendo miojo e ele falava, é hora da revisão. Ah, ó! De Viado! Ah! 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 Obrigado.